o alô pessoal tudo bem esse é o canal tecnologia música e curiosidades com mais um vídeo para vocês hoje o vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse hub usb esse é um adaptador usb que você pode usar aí no seu computador para que você possa estar acrescentando mais entradas usb ao seu computador no caso desse aqui ele tem sete entradas mas hoje eu estou aqui para falar para vocês como usá-los no xbox one é isso mesmo você pode usar esse adaptador no xbox one e para isso você vai ter que conectá-lo a entrada usb do xbox eu vou tirar aqui da caixa vai estar mostrando um pouquinho ele para vocês bem ele tá aqui como vocês podem ver temos as entradas usb e aqui você pode deixar ligada ou desligada conforme você queira usar e você pode estar vendo que ela está ligada porque vai ter um ledzinho azul aqui para mostrar aqui para vocês então vamos ligá-la para que você possa ver então já conectei aqui a entrada usb vocês podem ver que ele acende um ledzinho quando está ligado que está escuro aqui está vendo o ledzinho aceso mais um bom então nós vamos ligar aqui o teclado o teclado aqui do xbox a uma dessas entradas vamos desligar vamos colocar o teclado vamos ligar veja que o teclado está funcionando olha lá no xbox vamos mexer aqui não está funcionando se você quiser também você pode ligar o mouse você pode ligar o mouse também o mouse está ligado e as luzinhas dele acesa aqui ó o mouse no xbox gente ele não funciona como no computador que você vê a setinha aqui ele só funciona quando os jogos estão conectado nos jogos os jogos que têm é essa permissão para o mouse mas é isso aí você pode colocar aqui também um pendrive para você estar ouvindo suas músicas aqui no xbox você pode estar colocando qualquer dispositivo tipo hd para que você possa estar expandindo aí o seu xbox e o que você quiser fazer então se você tiver interessado em um extensor aí de usb para você estar acrescentando mais portas ao seu xbox você pode estar comprando esse e ele vai estar funcionando no seu xbox veja só vou colocar aqui o teclado mais próximo aqui para que possa estar pegando e está mostrando para vocês olha então é isso aí se você gostou do vídeo deixe o seu like se você não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho o sininho para que você não perca nenhuma das nossas dos nossos vídeos é isso aí galera valeu grande abraço fui